Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR. E a gente começa esta edição com a notícia de que o governo federal zerou os impostos para importação de máquinas e equipamentos industriais que não são produzidos no país. Quem explica para a gente esta medida é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa tarde mais uma vez. Voltamos aqui do Palácio do Planalto. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto, esta resolução da CAMEX abrange 1.116 máquinas e equipamentos que vão ter um imposto de importação zerado até 30 de junho de 2019. E como você falou, são máquinas e equipamentos que não são produzidas aqui no Brasil, ou seja, não existem similares nacionais. Então, a resolução da Câmara de Comércio Exterior não atrapalha a indústria brasileira. Segmentos dos setores automotivo, eletroeletrônico e de bens de capital são aqueles que mais vão ser beneficiados com a medida. Eles estimam que, por conta da redução da carga tributária, poderão investir no Brasil, neste período, até 2,5 bilhões de dólares. O que acaba gerando um efeito multiplicador na economia brasileira. Ou seja, a produção industrial acaba sendo dinamizada e sendo gerados emprego e renda. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito bom, Paulo. Obrigado por essas informações. Analistas das instituições financeiras melhoraram as estimativas para o déficit primário do governo central, que engloba o Tesouro, o Banco Central e a Previdência Social. Pelas projeções, o déficit de 2017 cai de R$ 157,4 bilhões para R$ 156,7 bilhões. Para 2018, a expectativa para o déficit primário também recuou. Agora é estimado em R$ 155 bilhões. Valor bem abaixo da meta de déficit de R$ 159 bilhões. Os números estão no relatório divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério da Fazenda. E o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, participou em São Paulo da abertura de um fórum promovido pelo jornal Estadão para discutir infraestrutura, investimento e geração de emprego. Portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, petróleo e gás natural. É a chamada infraestrutura. Em 2017, o governo federal investiu R$ 25 bilhões na área, segundo o ministro do Planejamento. Diogo Oliveira participou deste encontro em São Paulo para discutir o setor e foi categórico. O Brasil precisa de investimentos privados. As nossas limitações financeiras é que não nos permitem ter uma quantidade maior de projetos para ampliar de maneira mais significativa a nossa infraestrutura. O que nós temos colocado como alternativa exatamente é usar o tanto mais possível a participação do setor privado. Tanto na gestão, na operação, na estruturação dos projetos, quanto no financiamento dos projetos também. O governo lançou no ano passado o programa de parcerias de investimentos, o PPI. A lógica é simples, transferir para a iniciativa privada a gestão e os investimentos em setores estratégicos da infraestrutura. Até agora já foram arrecadados R$ 30 bilhões com esta dinâmica, mas o PPI continua a todo vapor. 89 projetos continuam sendo oferecidos a investidores privados. Eles somam R$ 103 bilhões em investimentos. A meta do governo é aumentar o total de investimentos em infraestrutura do país. Atualmente eles representam cerca de 1% da economia brasileira. Mas esta conta não é simples. Segundo o ministro do Planejamento, o poder público só vai ter mais fôlego para investir em infraestrutura se o orçamento for desengessado. E para isso ocorrer, é necessária a reforma da Previdência. Nós estamos gastando demais com Previdência e menos com as outras áreas que dependem do governo. Então quando você gasta 57% do seu orçamento só com Previdência, não sobra dinheiro para as outras áreas. Não sobra dinheiro para a infraestrutura, não sobra dinheiro para a educação, não sobra dinheiro para a saúde. No terceiro trimestre de 2017, foram abatidas no Brasil mais de 11 milhões de cabeças de suínos. Esse número mostra um aumento de quase 4% em relação ao trimestre anterior e 2,9% comparado ao mesmo período de 2016. Esse foi o trimestre que apresentou maior resultado desde o início da série histórica da Estatística da Produção Pecuária, em 1997. A pesquisa foi divulgada pelo IBGE. Nós ficamos por aqui e você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.